De uma cidade qualquer, em um ponto escondido, em uma casa ou edifício, pode-se ver todo o universo. Uma brecha mostra, a um só tempo, todas as imagens do mundo. As cidades, os pássaros, cada carro em movimento e cada folha caindo, cada homem, cada olho vendo cada figura, cada rosto, cada dor. Todas as imagens já concebidas, já realizadas, já vividas pelo homem. Cartas, segredos, múltiplas revelações. Imagens que se dobram em outras imagens. Justaposições, esfumados, hologramas. 1.895 Enquanto Sigmund Freud publicava na Alemanha a obra Estudos sobre a Histeria, uma das precursoras da psicanálise, os irmãos Auguste e Louis Lumière, na França, executavam a primeira projeção da história do cinema. Mais de um século depois, os estudos da psicanálise e a sétima arte continuam a se reencontrar. Na URGS, isso ocorre principalmente através do Nupcine, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise e Cinema, que há sete anos envolve alunos, professores e profissionais da universidade e da comunidade em geral para debater teorias sobre psicanálise e cinema. O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise e Cinema é um núcleo que nós fundamos, eu, o professor Edson Souza, a professora Liliane Fremi, a professora Rose Cusca, nós fundamos, acho que em 2011, né, e convidamos outros colegas de outros cursos, né, o professor Fernando Mascarello, do ensino, a professora Christian Gutflein, da PUC, da Comunicação Social da PUC, a professora Márcia Ivana, do Núcleo e Silva, da Letras, enfim, talvez eu esqueça alguém agora, mas o grupo, a professora Tânia Rivera, do BIL, que escreve sobre psicanálise e cinema, e a ideia era trabalhar com pesquisa, nessa interface do psicanálise e cinema, e promover eventos de extensão. Nós promovemos alguns eventos a mais, um se chamou por quê, eventos clássicos, o outro era sobre infância e adolescência no cinema, um se chamou Sonhos no Cinema, o outro foi oito e meio, ensaios sobre cinema e sexualidade, enfim. E o último que nós organizamos foi, nós chamamos de travessias, né, para, enfim, trabalhar com o que se chama de old moves, né, mas também outras formas de travessia psíquica, vamos dizer assim. Então, a ideia era estimular o trabalho, né, nessa interface entre psicanálise e cinema, porque a gente considera que o cinema é uma fonte rica para pensar as questões da cultura. E a psicanálise não é somente uma crática clínica, mas é também um método de investigação, de pesquisa. E para pensar o sujeito, é importante pensar a cultura em que esse sujeito se constitui. E, nesse sentido, o cinema é um bom analisador, como se diz. Nesse sentido que a gente vem trabalhando e já tem uma boa produção nesse campo, já tem uma certa tradição, uma discussão, vamos dizer assim, metodológica, como se faz pesquisa na interface entre psicanálise e cinema. Ajudou muito a pensar a questão da clínica psicanalítica, essa dimensão da montagem no cinema. Especialmente filmes que não têm uma, vamos dizer assim, um roteiro, ou uma forma temporal, linear, cronológica, com começo, meio e fim. Então, são filmes que têm tanto o roteiro quanto a montagem, que eu acho que a montagem é uma especificidade dessa arte cinema. Então, me dediquei um pouco a estudar a montagem no cinema e a associação livre na psicanálise. Que acho que corre um pouco dessa dimensão suposta de que um psicanalista estuda filmes para diagnosticar personagens. Acho que não há nada mais distante e absolutamente secundário numa análise filmica, desde um olhar psicanalítico do que esta, vamos dizer, leitura de um filme. O cinema tem uma dimensão e uma história importante que nos ajuda a pensar muitas coisas, mas, inclusive, as cadeias associativas que se produzem numa fala, não só num paciente em análise individualmente, mas para trabalhar com grupos. São espaços que filmes permitem abrir uma conversa dentro de um grupo sem uma consigna que parta do seguinte princípio falem de ti ou falem de vocês. O grupo, ao falar do filme, ao falar da história do filme, ao falar de personagens dos filmes, trazem algo da sua experiência e passa a ver uma circulação da palavra, vamos dizer, um outro patamar, né? Acho que dá um start, uma possibilidade de ter start. A escolha dos filmes é um pouco o brainstorm, assim, né? A gente fala dos filmes que nos marcaram, né? Em relação a essas temáticas, e aí vai recortando, chama outros colegas, enfim. Por isso, para selecionar os convidados para debater novamente, né? É uma rodada, né? De negociações, discussões, né? Vocês nos sentem todos juntos? Sim, a dinâmica é exibir o filme e em seguida debater. Geralmente com dois convidados, né? Um do campo da psicanálise, outro de fora. A gente acha importante ter sempre essa interface, né? Com outros campos, das ciências humanas, da saúde, das artes, né? As ciências sociais, da comunicação, da educação, enfim. Ou seja, você se preocupou em trabalhar de uma forma, em ter que ser primário. O Piscine que iniciou em 2010, e tinha essa intenção, tem essa intenção, de estabelecer um diálogo com o público variado. Não apenas da área da psicologia, ou mesmo dentro da formação em psicanálise, mas envolver os ciclos, né? Aqui tem uma foto dos... Uma reunião dos bolsistas. Acho que... Aqui tem alguns filmes. E aqui, então, está descrito os ciclos. O primeiro foi por que ver os clássicos, sempre com convidados de áreas diversas. Um da psicanálise, outro da área de cinema, economia, sociologia, colegas daqui mesmo, da psicologia social, da psicologia do desenvolvimento. E nós, então, esse trabalho de escolher os filmes que incorporiam o ciclo, selecionar os filmes segundo critérios variados, sempre foi um longo e meticuloso trabalho entre nós, da equipe, e os bolsistas. Muito a partir de ideias que a gente vai tendo, de temas de pesquisa que a gente está trabalhando. O primeiro foi... Um pouco nisso, fazendo uma reflexão, qual o sentido, né? Tem um livro do Italo Calcún, que se chama Por que ler os clássicos, né? E a gente está em transcurso para o cinema, por que ver os clássicos? Que é... Enfim, uma questão que eu acho que se coloca, né? Para nós, né? Os clássicos. Hoje, se diz que a gente deve estar sempre super atualizados a trabalhar com artigos de, no máximo, cinco anos. No entanto, a gente pode prescindir do Platão, que tem 2.500 anos. No nosso campo, né? Os canários, por exemplo, as obras fundamentais, tipo A Interpretação dos Sonhos, já tem mais de um século. Qual o sentido de revisitar os clássicos? Então, foi essa a reflexão que a gente propôs no primeiro ano. No segundo ano, sobre infância e adolescência, nosso departamento está propondo uma especialização em clínica da infância e adolescência. Então, teve essa circunstância, enfim, vem de momento, né? Depois, dois eventos que evocavam clássicos da psicanálise, né? A Interpretação dos Sonhos, um evento de sonhos em cinema. Nos oito e meio, ensaios sobre cinema e sexualidade, uma referência às três ensaios do Floyd, né? Sobre a sexualidade. e ao filme do Felim, oito e meio. Então, a gente brincou com isso, né? E no último, travesse isso. E nesse interesse, pelo outro novo mundo, a Guilhane trabalha bastante, né? Com esse tema, e acho que foi ela que sugeriu. Estava por sair um livro, brevemente, em torno desses, pela editora da URUS, que eu acho que é um dos grandes acontecimentos do ano de 2017, um certo coroamento desses anos todos, desse formato de ciclos. Eu acho que sai o mês que vem o livro. está no pré-ano pronto e tem artigos, então, de pessoas variáveis. Temos um projeto de... de... de propor filmes brasileiros. A ideia é... trazer alguns filmes importantes produzidos... logo antes do golpe de 64, até... pouco depois, até fim da ditadura, mais ou menos, né? Desde o Cinema Novo, Rio 40 Graus, até o... Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Botinho, que... enfim, que propõe um novo modo de fazer documentário, né? Selecionamos uma série de filmes que são clássicos, né? Desse período, do cinema novo, do cinema marginal, né? Quem sabe a gente fazendo... Na mesma lógica dos clássicos, né? Quem sabe a gente está revisitando, né? Isso que se produziu num período muito difícil da sociedade brasileira, a gente consiga pensar alguma coisa sobre o que se está vivendo na atualidade. A realização do evento, sim. Eu vou dizer... Todo mundo é uma dor, né? Nós fazemos isso e gostamos, né? Divulgamos, botamos na internet, fazemos uma divulgação que escapa ao nosso controle, que a gente lança, mas não sabe então como ela acontece. Claro, a gente convida muitas pessoas, as pessoas já convidam outras pessoas, enfim, o nosso evento sempre tinha bastante, bastante gente. anos que o chil monte, a gente vive com o que eu sou. você é o seguinte, a gente vive com a gente certa, Amém.